Pra quem ainda não adquiriu o númerozinho aí, tento fazendo sorteiozinho ali do iPhone 13 Pro Max, 128GB, 128GB e um kitzinho aí, uma camiseta em adesivo meu aí, ou 8000 PIX, pela Loteria Federal, tudo certinho. O link vai estar nos comentários do vídeo ou na minha bio lá do Instagram, vão dar uma porcinha aí, tá gostado. Então pra quem não adquiriu o número, corre lá e adquire o número. Aí ó, pra quem achou que ia levezinho, eu me lasquei e foi, é bonito. Aí, a Aripuca, que coisinha. Tu é louco. Pensa num carradão. Acho que eu abri a tanquinha. E pensa num caminhão torto também, meu Deus. Ai, vamos lá. Oh, my God, turd, 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 turd. Só por Deus. Ai, ai, ai. Agora falou o quê? Vamos lá, hein? Olá, rapaziada! Passei mal de novo, não posso tomar energética, mas tomei um monstro de novo essa noite, passei mal, tive que dormir, tive não, me obriguei a dormir. Tava passando mal, um bom e mal estar, aí parei aqui no Parei, Patinho, antes de chegar em baú aqui, deitei, bom e bom e desmaiei, acordei, era as duas e meia da tarde de hoje. Dormi das duas da madrugada, a hora que eu parei, até as duas e meia da tarde agora. Foi, 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 foi. Aí acordei, tomei um negócio ali e a hora melhorou um pouco. Aí temos aí, bem de boinha, cestou, né? Cestou de uma forma que eu não queria, mas não tem muita escolha. Estão bem de boa agora lá pra normal, lá. Descarregar amanhã, né? Se precisar carregar de volta pra casa, se não, também não. Não, velho. A gente vai dar. Aí temos aí chegando em baú, aqui em base. Tem muito chão pela frente ainda. Agora é quatro horas da tarde. Quatro, cinco, seis, sete, oito. É umas oito horas da noite, eu chego lá na... Na mão. Aí Maringá. É um negócio de chegar lá e botar pra dormir de novo. Tem que testar. Tá. Fizeram uma pergunta ali se... Sim, eu já pensei em sair aqui do Mars, aqui. Já pergunto se eu já pensei em sair do Mars. Nunca me passou pela cabeça, isso. É... Mas... É aquela, né? Eu não vou trocar o certo pelo duvidoso. Porque eu sei que eles gostam de mim, eu gosto deles, mas eu tenho bem, hein? Trabalho certinho, tudo. Aí não tem o motivo de eu querer sair daqui pra ir botar um bar que talvez vai saber por nada eu não tô certo. Vamos se fechendo. Aí é que eu tô falando, eu não vou trocar o certo pelo duvidoso. Porque a diferença não é certo. Porque olha... A diferença é que eu falo, pra me sair daqui só sem me tirar. Que eu gosto de trabalhar daqui só sem me tirar 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 daqui. E... Não pretendo sair, não mesmo. Ah, não é, ah, o caminhão tá baixo, não dá nada, eu vou sair. Não, não. Não. Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. Ah, eu gosto de caminhão alto, porque eu gosto de trabalhar no caminhão alto. Mas isso aí é só que este ano inteiro é puro. Tampouco passa esse negócio de caminhão ainda. Já foi desculpada e o parcer aqui em mãos, desculpada. E é bom dar o carro original pra dar uma mudada pra dar uma desculpada de guarda. Aqui ó. Maricato. Sete e vinte e dois caídos. Esses duzentos caídos é mais ou menos umas quatro horas pra fazer. É? Às quatro horas, só que eu tenho que descair. Se não levar mais aí, gente. Porque é muito louco, muito só que desce, muita curva, pista simples, louco, né? Se não levar mais perto. Mas não está bem? Ou é bom? Vai arrumar, né? Sextão! Eu acho que ainda estou abrindo a boca de som, até 12h30 da tarde ainda estou abrindo a boca de som. Está todo mundo desesperado atrás de mim porque daí não tem essa barra de passar mal, não é a primeira vez que não acontece isso. Eu passo mal, daí eu desmaio e não aguardo. Nossa, tinha 20 ligação do Márcio, 30 da Edly, mas Renata, todo mundo me ligando. E eu não aguardo, não aguardo, não aguardo, não aguardo. Não tem esse defeito, não vou muito acordar. Também quando eu passo mal assim que tem erro, eu deito assim e desmaio. Eu desmaio horrível com zero. Mas temos aí. Só mudarem para chegar lá e descansar bem de novo.